O João Vitor com a bola, bate Chico, volta também, vai gol! Ele, o homem de gelo! João Vitor, João Vitor de São Paulo para encantar os torcedores aqui nesse pedaço oeste do Rio Grande do Sul Associação Esportiva Uruguaiense abre o Plagano ao Silva! Uma jogada muito bem desenhada da Uruguaiense, movimentação interessantíssima ali próximo do meio da quadra E aí abriu muito espaço, o João finalizou, o goleiro Chico fez a defesa, só que fez a defesa para frente Voltou na perna direita do João, que não é a boa, mas não está nem aí Bateu a bola no canto do goleiro, é gol da Uruguaiense A flor da idade A vida é um sopro, né cara? 11 minutos, 11 segundos, atenção a associação, pode aumentar o Plagano agora Tiago Selva! Tiago Selva aqui, superando o Tiago Selva aqui O Impará, meu Tiago Selva, que não é o Selva! É, roubada de bola, a Uruguaiense subiu a marcação pensando Ah, está terminando o jogo, não precisa, foi lá, subiu a marcação, recuperou a bola, o Rizzi recuperou a bola Deu o gol para o Tiago Selva, que cara, ele na cara do gol assim Uma vez, tá, pode ser que ele pegue errado na bola, duas vezes ele vai errado Já temos o dingo dos gols dele, hein? Abençoa a senhoridade da exportação O arroz daqui Que bonito Olha o Sheldon bagunçando Atenção, Sheldon, Sheldon segura! Maurício Maurício diminui para EF Luciano É, bobeado, o Sheldon tentou usar a principal característica dele, que é sair driblando Mas ali não dá para driblar, né? O Maurício entrou agora no segundo tempo, teve mais minutagem Acabou esticando o pé, conseguindo roubar a bola Pegou o cantão desprevenido Desconta, quando faltam nove minutos, desconta o AEF Não dá para ele fazer propósito Ele faz a propósito para a gente encher o saco dele Então a sucessão sai com a bola agora, Sheldon mais uma vez Tendo drible para cima do Paulinho Toma, puxado, vai Sheldon! Nunca critiquei Puxa Sheldon, que pintura é essa, Sheldon? Escreve o teu nome, Sheldon Que passe do Paulinho Faz coraçãozinho para ti, meu coraçãozinho para ti, Sheldon A grande jogada, jogada individual do Sheldon Apesar de ter... Você vai para o corte depois, cara Zoa ele depois Tá no corte, tá no corte, já era Zoa ele depois, cara Tu vai para o corte Enfim, agora o... O cara sabia que tu estava lá, era só tu falava... Atenção, atenção ao chute da associação! Leon? Leon? Que bonito, João Vitor, faz o teu segundo gol nesta noite, João Vitor! João Vitor... Foi o Leon, cara! Ela desviou do Leon, cara, o João Vitor chutou cruzado e bateu no Leon Pelo amor de Deus, já é a segunda, já é aí! Tá, mas o gol do João Vitor é do Leon, não foi o que o que o que chutou? Eu acho que foi no Leon Se... Do João? Ah, é? Olha, ó, tô dizendo! Eu errei, olha, mas... Vai comigo que tu vai bem! Então tá, então... Não interessa, 4x1 para a associação esportiva uruguinense... Vou deixar aqui, ó, 2 para o João Vitor, depois a súmula me diz quem foi 23 segundos...